Meus amigos, estou aqui com o Zé Fulor. Zé Fulor mora onde, Zé Fulor? Na Três de Débora. Empresário e já tentaram assaltar ele na casa dele quantas vezes? Cinco vezes. Cinco vezes. Por que, Zé Fulor? Diz que você tem muito dinheiro guardado. É, deve, acho que deve ser, sim. É, o pessoal comenta, né, que você tem muito dinheiro. Tem dinheiro pra comprar, nem cai pra comer. E como é que eles ficam falando isso na cidade, cara? É porque isso é sem vergonha. Rapaz, Zé Fulor tem muito dinheiro. Zé Fulor tem mais de dois milhões na casa dele. Não é esse que eu vou... Não é esse que eu vou... É, rapaz, só que eu fosse doido. Não, mas o boato é esse, que você tem mais de dois milhões. É. Não é verdade? Diz que enterrado. É no chão. No chão. Aí os vagabundos foram lá? Foram. Como foi, Zé Fulor? É? A primeira vez eles fizeram o quê? A primeira vez me atiraram. Era um tiro. É. Como foi esse tiro? Você estava deitado numa rede ou numa cama? Na rede. Na rede, é lá fora. Lá fora. Aí os vagabundos chegaram. É. Cadê aquele cordão de ouro que está aqui? Está lá em casa. Exato. E você usava um cordão de ouro? Bonito. E aí levaram, não? Não. Está lá em casa. Eles não conseguiram levar nada? Só um relógio meu. Lhe deram um tiro. Deram. Por que que eles lhe deram um tiro? É? Calma lá, por que que eles lhe deram um tiro? Não sei. Não sei por que foi, não. É só mulher? É. Certo. E aí, Zé Fulô? Aí lá, ele está lá. Certo. E aí, Zé Fulô? A segunda vez? A segunda vez, eles entraram lá em casa cinco. Lá em casa não, dentro do quintal. Cinco. Me levaram o relógio, me derrubaram no chão. E aí, eles... Aí, quando... E isso era seis e meia, quase mais ou menos, para sete horas. Aí, saltaram o muro lá, saíram todos os cinco. E a terceira vez? A terceira vez foi derrubar a parede. O... 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 A terceira vez? É. Eles fizeram um buraco? Um buraco lá no muro. Pai, que negócio foi? E eu botei... Aumentei o muro... E eu aumentei o muro e botei a rede. E agora? E agora, eles furaram a parede e eu botei... Aí, eu botei... Aí, eu tapei de novo a parede. E por que que eles se irmaram com você? Não sei. Se irmaram? É. Essa história que tem com o ataque, você tem dinheiro enterrado? É. Se tiver enterrado, ele não acha, não, que tá enterrado. Meu dinheiro tá no banco aqui, pai. E por que que eles querem com tua casa, rapaz? Não sei, não sei. Eles se irmaram contigo? É. Você não usa uma arma, uma espingarda, uma vinte ou alguma coisa? É, trinta e oito é bom. E aí? E aí, quando ele me pega, ele é um fragante, como é que eu posso... Não pode reagir. Tá lá na camarinha, como diabo vai buscar? Não pode reagir. E na hora que eles estavam cavando um buraco, por que que você não meteu o churro? Não, eu tava dormindo. Eu não vi. E agora eles vieram de novo, carracaram... No lugar do buraco mesmo, na parede, né, cara, tô fazendo subterrâneo aqui, pai. Subterrâneo? É, pai, pra sair lá na laje, lá. Subterrâneo. Tá lá o buraco, lá, quem quiser, aí eu podia ir. Maravilha. Tá lá, eu nem tenho um catapê. E aí, o que que você vai fazer? Vai mudar de casa? Vai mudar de rua? Botei segurança. Quantos? Um, um segurança. E um cachorro. E um cachorro. Segurança, um cachorro pitbull. E dois seguranças. É. Lá. Um dia vigia, um dia, uma noite, outra noite. É você com segurança, então você tem alguma coisa guardada. Não tem não, mas tô me segurando, é eu mesmo, que o povo faz me matar. Ah, eles tão querendo é lhe matar. Deve ser. Eles criaram essa polêmica em Coruatá, que você é um milionário. É. Você ganhou na loteria? Não. Tem dia que nem dinheiro pra casa não tem lá em casa. Pois é, Fábio. É certeza. Olha o cartigo. É, certeza. Mas eu soube que aqui em Coruatá, muita gente aí diz que você é o cara. Não, sou não, sou não. É o cara. É nada. É, pois é deste jeito, viu? E qual é o recado que você manda pros bandidos agora, que tão lhe assistindo? Eu tô lá em casa esperando ele de novo. Preparado? Preparado, tô preparado. 20, 38 cartuchos? Tem. Não, 20 não, tem um 38. Entrou, morreu. Se ele der certo, se eu me oferecer, se ele me alcança. É isso aí. Agora, olha, o cidadão de bem tem que se proteger. Cidadão de bem. Isso aqui é um cidadão de bem. E foram cinco vezes assaltar porque botaram na cabeça que ele é um milionário e tem uma botija enterrada. O que que é? É, né? Uma botija enterrada, um pote cheio de nota de cem reais. É, Rádio. É verdade mesmo esse pote? É não. É não. Com certeza. É só mentira. É só mentira. Negócio de botija. Eles pensam lá que eu tenho dinheiro. Pensa, não pensa? Pensa. Eu vim dizer que você tem... Eu comprei uma caminhoneta nova. Aí eu peguei, esteve com ela. Quando eu comprei a caminhoneta, passou uns três dias de dinheiro lá em casa. Agora eu peguei a caminhoneta e rendi para o Edmar. Eu vim dizer que você tem quatro carros, zero lá na garagem. Tem não, nenhum. Só tem essa aí. Essas aí. É, né? É. E é para que esse cara não te larga de mão, Zé falou. Eu não sei não. O que é da sua rua? Rua do Buriti. Rua do Buriti. É. Você tem medo de morrer? Tem sim. Quem é que não tem? É verdade. Quem é que não tem medo de morrer? Mas você garante que não tem nenhuma botija enterrada? É, nada não, rapaz. Não estou falando que não tem. Fala com o cara de mão. Vocês estão... Cinco vezes, vocês já pularam o muro, já deram tiro no rapaz, já tomaram o cordão de ouro, já tomaram a pulseira de ouro. Puxei a rede elétrica, eles cortaram a rede. Eu mandei, chamei o cabo do cordão, mandei emendar. Cadê aquele cordão de ouro? Está lá em casa. Mas eu vendei tudo. Vende, Zé falou. Tira da tua casa. É. Só que o teu cordão tem meio quilo, cara. É nada, só 60 gramas. Dente de ouro tem? Faixinha, 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 faixinha. Tem dente de ouro. Ah, mano. Abre a boca, Zé Fulô. Olha aí. Não tem dente de ouro. Tem nada. Essa é vergonha. Olha aí, tá aí, Zé Fulô. É, tá pedido por bandido que cinco vezes já foram tentar assaltar e matar ele. E ele disse que não tem dinheiro. Que isso que o povo fala em Corotão é mentira, que ele não é milionário. Não tem dinheiro. Apenas comprou uma Hilux. O que mais? Já vendei. Comprou uma Hilux, comprou uma Estrada. É, a Estrada eu tô com ela. E vários carros novos, mas não tem dinheiro. Eu compro é pra vender, compro e vendo. Ah, é vendedor de carro. É. Tá legal. Certo. E eu vim dizer que você vende até capão. Capão, galinha, pinto, couro de bode, tudo, eu mexo com tudo. Tá aí, voltamos aos nossos estúdios.